Você é aquela noiva do Paco que só pensava no dinheiro dele. Ah, muito bem. A nossa conversa tá progredindo, não tá enriquecendo. É porque a primeira senhora dizia que não sabia de nada. Agora já conhece o Afonso, a Germana, o Paco até eu. A Germana sempre falou muito mal de você. E é? Não, mas olha, se eu fosse a senhora, eu não confiava muito nessa mulher, não. Não, até porque ela falou da senhora pra mim. Não, isso aí foi uma coisa que passou pela minha cabeça. Ela não ia ter coragem de abrir o jogo justo com você. Eu já sabia o jogo. Não, peraí. Então quer dizer que tem um jogo a ser aberto. Só que o que você quer de mim? Quero saber se a senhora é minha sogra. Imagina, eu ia ter uma nora bandida como você. O que é que você ganha mexendo nisso? O Paco tá morto há anos, você fez da vida dele um inferno. Deixa a memória do meu filho em paz. Meu filho? Não, peraí, a senhora disse meu filho. Eu não disse. Não disse meu filho. Eu não disse. Peraí, o Paco e Apolo são irmãos gêmeos, é isso, não é? Vai embora daqui. Fala, fala, dona de Lázaro, eles são irmãos gêmeos. Eles não são irmãos gêmeos. São, são gêmeos. Pronto, tá satisfeita? Peraí, então quer dizer que o doutor Afonso tem outro filho? Não, não, o Apolo é meu. O Apolo é só meu. Acho que o doutor Afonso iria gostar de saber da existência do Apolo, hein? Você não vai dizer nada, mas se você falar alguma coisa, eu te mando. Calma, tá? Calma, até porque a indiscrição não tá entre os meus defeitos, embora essa ideia, essa imagem que a senhora tem é de mim. Mas é claro que daqui pra frente a senhora vai ter que cooperar comigo, não é? Até porque eu acho que uma mão lava a outra. Eu não tenho raiva do senhor, doutor Afonso, eu só não entendi ainda o que o senhor quer de mim. Eu quero que você volte pra casa. Mas eu estou na minha casa. Germana, você não pode continuar morando aqui, você não pode morar aqui, isso aqui não tem nenhum conforto pra você. Ah, doutor Afonso, é que eu tenho paz, eu tenho liberdade pra receber o que eu quero, liberdade pra dizer o que penso, o que sinto. Germana, será que você não percebe que sem você eu estou completamente perdido, Germana? Eu não sei ordenar a criadagem, eu não sei organizar um menino, eu não sei, não entendo nada de compra, supermercado, saco, eu não entendo. O senhor tem uma criadagem eficiente, muito bem treinada. Germana, você quer que eu me ajoelhe a seus pés, você quer que eu implore, volta pra casa? Ah, eu não quero que o senhor faça nada disso, mesmo porque seria inútil. Germana, eu te peço, por favor, volte pra casa. Eu posso até pensar em voltar pra sua casa, desde que o senhor liberte o Raim. Eu não posso ser cúmplice do cativeiro de uma criança. Isso é chantagem! É a minha condição de voltar a trabalhar na sua casa. Tá bem, Germana, eu não tenho mais nada a lhe dizer, mais nada. Se por acaso você recobrar a lucidez e eu decidir, você sabe onde me encontrar, você sabe onde é a minha casa, eu estarei lá esperando por você. Quem tem que recuperar a lucidez, doutora Foz, é o senhor. Adeus. Rápido, rápido com isso! É, eu sou. Tá bem, vocês podem levar o que vocês quiser. Se depara a todos. Vai! A CIDADE NO BRASIL A gente tá esperando aqui no barco, tá? Eu vou tentar a sua celular. Felipe, você não exagerou, não? Será que eu vou precisar aqui, ó, disso tudo aqui pra cozinhar? Vai precisar sim, tudo muito necessário. Olha só esse ralador, ó. Mas é de ralar queijo ou legume. Bom, isso aí eu não sei muito não. Sua mãe deve entender mais do que eu, Rai. Eu não entendo nada disso. Eu e minha mãe a gente ralava as coisas na faca mesmo. Deixa eu ver. Nossa, bem que ela e a minha mãe a gostar de um ralador moderno desse. Solitão, né? Bom, é bom é ver o sorriso de vocês nesse rosto lindo. Tão bom que eu tenho medo até de perdê-la. O doutor Afonso pediu pro Rai na casa dele. Mas, irmã, não... Preta, ele não vai mais acusar você. Ele quis até retirar a queixa. Tá vendo, mãe? O Afonso se arrependeu de verdade. Você quer ir até lá? Olha, se você não for ficar chateada, quero sim. Então vai. Vai, mas não demora, tá? Valeu, mãe! Por que você ligou pra minha casa, Silva? Você tem que ligar direto no meu celular, entendeu, seu idiota? E aí, como é que foi com o cara? O cara já tomou uma surra. Tá amarrado, como você pediu. Tudo parecendo um assalto. Ótimo. Agora, você pode deixar que eu resolva. Tony. Tony. Salva. O sujeito tá aqui, Tony. Amarrado e pronto pra desolva. Tony. 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 A gente tá te esperando aqui no barco, tá? Eu vou tentar sua celular. Marco. Marco. A minha dor ia puxar. A minha dor ia puxar. Eles, é impressionante. A cara de um focinho de outro mesmo. O que você tá falando? A minha dor ia puxando. Eu quero teopoly tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. Me dá uma aula. Vou, vamos lá. Então, qual é a razão dessa visita? Ninguém aqui veio fazer visita nenhuma, não, doutor Afonso. O doutor Edgar tem uma coisa para contar para o senhor. É? Fala, Edgar, pode falar. Doutor Afonso, fui eu que vendi a fórmula do adoçante para o Tony. Hã? A fórmula do adoçante para o Tony? Para o Tony, sim. E ele passou para o Kruger. O Tony me ofereceu a quantia que eu precisava para saldar dívidas. Ah, ele te ofereceu a quantia que você precisava? Era uma quantia muito alta, doutor Afonso. Mas é isso que eu estou estranhando. O Tony agora ficou rico? Tem dinheiro para oferecer aqui e ali? O que é isso? Não sei, doutor Afonso. O fato é que ele me pagou alto pela fórmula do adoçante. Na verdade, ele pagou pela minha vida, pela minha alma. Aquele canalha me comprou. E aquela história que você me contou sobre a preta e jurou que era verdade. A mentira sobre ela fazia parte do pacote. Foi condição que o Tony exigiu para me dar o dinheiro que eu precisava. Mas por que você não me procurou, homem? Por quê? Doutor Afonso, qualquer um que trabalhe com o senhor prefere morrer do que enfrentar a humilhação de pedir dinheiro ao senhor. O senhor diria um não redondo na minha cara. Miserável, você me apunhalou pelas costas. Não, eu só impedi do senhor ser mais rico ainda. Quem eu apunhalei foi a preta. Foi ela que eu calumiei. Foi o nome dela que eu sujei. Miserável, você me enganou. Miserável, me enganou miseravelmente. Mas põe isso daqui para fora. Saia daqui, põe isso daqui para fora. Saia daqui imediatamente. Saia daqui. Miserável, eu vou destruí-la, sua vida. Você vai ser posto na rua. Doutor Afonso, ele confessou tudo para o senhor. Mesmo assim, ele vai ser demitido. Eu não tinha o direito de acreditar nesse mirável preto. Eu não tinha o direito de cometer com você as injustiças que eu cometi. Será que um dia você vai me perdoar? Acho difícil. Difícil esquecer as humilhações que eu passei aqui, doutor Afonso. Difícil esquecer as coisas horríveis que o senhor disse para mim. Eu implorei, doutor Afonso. Eu faltei pouco me ajoelhar diante do senhor pedindo para que o senhor acreditasse em mim. O senhor foi duro demais comigo. Acreditou rapidinho que eu era uma ladra, uma falsa, uma mentirosa, uma interesseira, desonesta. O senhor não me deu a chance de uma dúvida sequer. Freta, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para compensar todo o mal que eu lhe causei? E eu posso fazer alguma coisa disso? Deixa o Edgar em paz. Não acaba com a vida dele, não. É a melhor maneira do senhor compensar o que fez comigo. Esse homem tem que ser punido. Não, não tem ninguém que não erre nessa vida, doutor Afonso. Pelo menos ele veio aqui corrigir o erro dele. Ele teve coragem de enfrentar o senhor. Porque ele sabia. Ele sabia que o senhor ia querer acabar com a vida dele se ele contasse a verdade. Mas ele veio aqui e contou tudo. O senhor não é o lugar dele. Será que o senhor teria coragem de fazer a mesma coisa? É muito fácil para o senhor falar em erro, injustiça, punição. Quando o senhor erra, o senhor compra um jeito de apagar esse erro. O senhor não sabe nada. Nada. A vida tem me castigado duramente por todos os erros que eu tenho cometido. E vai continuar castigando mais duramente ainda, doutor Afonso. Se o senhor continuar a insistir com essa mania de ofender as pessoas, de perseguir os que não fazem o que o senhor quer. Greta, tem alguma coisa que eu possa fazer para compensar meu erro? Eu não quero nada além do que eu tenho direito. Respeito pelo meu amor. Pela minha pessoa. Com licença, doutor Afonso. Não, 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 não. Preta, sim. Preta, volta. Preta, volta aqui. Está vendo, doutor Afonso? Foi o Tony. O homem com quem a Bárbara se casou. Eu espero que agora o senhor caia na realidade. Tony. Miserável Tony. Peraí, doutor Afonso. Do que o senhor está falando? Não estou entendendo. Não adianta fazer essa cara de desentendido, não. Eu sei tudo, Tony. Eu sei que você roubou a fórmula do adoçante. Me avendeu ao crime. Doutor Afonso, onde é que o senhor tirou essa ideia? Eu sei que o senhor não vai com a minha cara, mas daí a começar a me perseguir dessa forma... Não tem um jeito muito baixo, Tony. Nega e vai continuar negando até a morte. Eu sei que você roubou a fórmula. Tomou a fórmula do Edgar. Comprou-a da forma mais baixa, mais vil possível, aproveitando-se de um momento delicado na vida do Edgar. Nego? Eu nego sim, vou negar até morrer, porque isso tudo é uma mentira, doutor Afonso. Alguém deve ter comprado o Edgar. Quem comprou sim, você comprou o Edgar. Doutor Afonso, mesmo que eu quisesse entrar numa negociação dessas, onde é que eu ia arranjar dinheiro pra isso? Você fez tudo isso pra incriminar a preta, não foi? Preta? Mas o que eu tenho contra a preta, doutor Afonso? Isso não faz o menor sentido. Não sou eu que tenho que ficar dando explicações que são suas. Você tem que me explicar tudo isso. Mesmo na sua posição, o senhor me acusando, o senhor sabe que isso não faz sentido, doutor Afonso. Pra que eu ia me envolver num negócio sabendo que eu podia ser facilmente apanhado? A Bárbara! O que eu teria contra a preta? A Bárbara! Ela sabe de toda a tramoia, não sabe? Ela sabe que você me roubou a fórmula. Não sabe? Ou você bolou tudo isso por conta própria? Eu não bolei nada, eu não fiz nada. Vou lhe dar duas opções, dupla-se. Você assume essa verdade que eu estou cansado de conhecer. Ou então eu processo você pela de justiça, processo. Ah, eu acabo com você, Tony. Eu acabo com você. Eu acabo com você, eu boto você na cadeia e um bicho destruiu a sua vida. Eu estaco você assim. Como se esmaga um verme e você sabe que eu posso fazer isso, não sabe? Sabe? Porque pra mim você não passa de uma formiguinha que se esmaga com o dedo mínimo de um pé. O senhor não pode falar comigo assim não, viu? O senhor não tem prova nenhuma contra mim. Isso tudo é um plano muito bem urdido que eles armaram pra me incriminar diante do senhor. Eu tenho que perceber isso. Eu queria ver você reafirmar tudo isso com essa empáfia toda perante um tribunal cara a cara com o Edgar. Mas que seja! Chama o Edgar aqui! Eu não tenho medo nenhum dele! Chama! Eu juro, doutor Afonso, eu sou inocente! A preta tá querendo me incriminar! Vira aqui em segurança! Eu vou botar você pra fora desse prédio a ponta-pés! Mas isso eu sou casado com a sua nora. Eu sou padrasto do seu neto, doutor Afonso. Não menciona meu neto. E se você fizer alguma coisa contra ele, Tony, eu mato você. Com minhas próprias mãos. E você sabe que eu faço isso. Eu mato você. Doutor Afonso, pensa um pouco. Vamos lá aqui pra fora. Doutor Afonso, eu sou inocente. O senhor está aqui pra fora rápido. Me solta! Eu juro pro senhor, eu sou inocente! O senhor não respeita as suas famílias? Isso é absurdo! Eu não posso ser tratado desse jeito! Você está sendo tratado como merece, como marginal que você é. Põe ele pra fora e cuide pra que nunca mais ele põe os pés aqui dentro. E cuidado no caminho pra ele não passar a mão em alguma coisa. porque isso aí é ladrão! Não vai ficar assim, não. Ladrão! Eu vou voltar a ver, senhor Afonso. Para com esse ladrão, sábado! Doutor Afonso, pelo amor de Deus, o que foi que o Tony fez, doutor Afonso? Isso aqui está precisando de uma boa dedetização, sabe? Eu estou aqui sozinho! Solta, seu idiota! Cadê? Cadê? Bidiotas! Você é dona disso tudo aqui. Você é dona disso tudo, eu vou botar todo mundo na rua, viu? O que é antes que vocês imaginam. Desgraçado. Eu gostaria que vocês fizessem a cerimônia, a festa de casamento, enfim, lá na minha casa. Pô, Afonso! Aí podia botar um montão de barraquinha de tapioca em volta na piscina. Calma, Raí. Bem, nós agradecemos muito o convite, doutor Afonso, mas é que a gente quer fazer uma coisa mais simples, uma coisa mais nossa, né, Preta? Mas por que não vocês poderiam convidar quem vocês quisessem? É, não, Felipe tem razão, doutor Afonso, eu não ia me sentir bem. Preta, eu já te pedi desculpas, não? Eu sei, doutor Afonso, mas é que festa de casamento é coisa muito nossa, né, tem que ser do nosso jeito. Bem, eu vim aqui só pra oferecer a minha casa a vocês, se vocês não querem, paciência. Mas eu tô convidado pra esse casamento, né? Ah, claro, claro, claro. Ótimo, hein? Raí, vem me mostrar o seu quarto. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vim. Vim, doutor, vamos lá. Vamos ver se o quarto dele é tão bom quanto você, hein, doutor. Ai, Germana, ainda bem que você veio. Germana, eu tava tão preocupada. Com o casamento? Não, o casamento tá tudo acertado aqui. O Apolo teve aqui. Ih! O que é isso? Você me convenceu, coração. Estou indo embora. Graças a Deus, né, Tony? Até que enfim. Eu estou indo embora da sua casa, não da sua vida. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Já mandei isso embora. A Dalma vai trabalhar para mim, Bárbara. Eu vou pegar as minhas coisas. Que bom, já vai tarde. Aliás, vocês dois já vão tarde mesmo. Olha, mas tem uma coisa. A gente vai fingir que está separado. Mas, na verdade, nós vamos continuar casados. Como assim? É isso mesmo. Na frente do Afonso, a gente finge que está separado. Mas você vai ter que passar toda a noite comigo no aparte. Você sabe que eu não consigo viver sem você, né, meu amor? Deixa de palhaçada, Tony. Ou é isso, ou eu fico. Bom, eu estou entendendo esse seu silêncio como um sim. Agora tem mais uma coisa, Bárbara. Você tem que exigir do Afonso que ele não abra nenhum processo contra mim. Eu? Você é louco. Como é que eu vou exigir uma coisa dessas do Afonso, que é louco? Sei, você disse que não quer nenhum escândalo. Não sei, ele vai entender. Você convence ele. Você sempre consegue. Tá bom, Tony. Agora vai embora. Chega. Tchau. Vamos, Dalva. Coitadinha. Vai sentir tanta minha falta, né? Vamos, Dalvinha. Tchau, coração. Tchau, coração. O Afonso veio aqui por quê? Ele está desconfiado, que é mesmo irmão do Paco. Ele está assim, de repente? Germana, eu acho que não vai dar para segurar esse segredo por muito mais tempo, não. Você precisava ver o jeito que ele saiu daqui. Estava tão angustiado. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acabar acontecendo. Esse mistério tinha que ser resolvido. Eu sempre disse para a Edilácia que ela devia falar toda a verdade. Afinal, o menino tem o direito de saber quem é o pai dele, né? Essa história é séria demais, Germana. O que será que vai acontecer? Sei lá. Vamos respirar, rezar. Respirar pelo temporal que vem por aí. Respirar pelo temporal que vem por aí. Dina, olha só. Comprei umas coisinhas lindas para o nosso neném. Nossa, mas que caras de sexta-feira da paixão. Você não estava enganando a gente de novo, tá, Vá? Não, mamuxica. O Apolo voltou, que está lá em cima. Entrou correndo e se trancou no quarto da senhora. O Apolo? O Apolo voltou? Apolo? Meu Deus. Ei, ei, ei. O que você está fuxicando nas minhas coisas? Isso é muito feio, viu? Aquela pancada que você levou na cabeça fez você esquecer a educação que eu te dei, não é? Pode soltar tudo. Por que a senhora guardou essas fotos do Paco Lambertini? Não, não te interessa. Eu tenho que dar satisfação para filho abelhudo? Aliás, eu não sei o que você está fazendo aqui. Já devia estar longe. É muito tempo. Ele era seu filho, não era? Porque era meu irmão. Meu irmão gêmeo. Não era? Ai, Preta, pode ser egoísmo da minha parte, mas você me livrou de trair a Edilázia. De ser desleal com o segredo de mais de 30 anos. Mas eu fui desleal, né? Não foi desleal coisíssima nenhuma, Preta. Direito da sua cabeça. Você não tinha compromisso nenhum com a Edilázia. Eu fui testemunha desse grande segredo da vida dela. Será que o Apolo foi procurar a Edilázia para perguntar a ela? Ela chegou, ficou arrepiada. Só de pensar na conversa desses dois. Então a senhora teve dois filhos gêmeos com o doutor Afonso Lambertino. Você jura que não vai contar isso para os seus irmãos? Jura? Eu juro. Quando eu conheci o Napoleão, você tinha um pouco mais de dois meses. E o Napoleão foi um grande homem. Ele assumiu você, nunca fez diferença entre você e seus irmãos. Mas aqueles dois meses que nós passamos juntos, sozinhos, passamos poucas e boas. Eu acho que é por isso que eu tenho essa relação tão forte com você. Claro que eu gosto de todos os meus filhos da mesma maneira, mas eu lutei muito para ficar com você. E o jeito que eu encontrei de te proteger do Afonso foi entregando o Paco para ele. Mas a senhora e o doutor Afonso, dois universos tão distantes um do outro. Eu fui cooperar lá na casa deles. Foi de lá que eu conheci a Germana. E a dona Silvia não podia ter filhos. Era uma moça muito nova, não conhecia nada da vida. O Afonso era meu patrão, enfim. E vocês fizeram um acordo. Cada um pegou um filho. Não, não. Não. Ele nunca soube da sua existência. Para ele, só o Paco tinha nascido. E quando eu saí daquela casa, eu tive que escolher um dos meus bebês. E foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu sabia que eu estava deixando um pedaço de mim para trás. E foi isso que eu fiz. E a senhora... A senhora nunca quis encontrar o Paco? Sempre quis, imagina. Eu sempre quis. Eu sempre acompanhei a vida dele, assisti a vida dele, assim, escondida, né? Você lembra que tinha uns dias que eu sumia e vocês ficavam perguntando para o Napoleão, onde é que está a mamunga? Principalmente você, que era mais apegado a mim. Então, nesses dias, agora você já sabe. Eu ia ver o Paco. Escondida. Eu assisti a primeira comunhão dele, vi uma apresentação que ele fez na escola, tocando piano. E eu achei tão bonito ele tocando piano que eu até pedi para você aprender um instrumento. E você escolheu o violão. Eu vi o campeonato de natação e a formatura do primário. E na formatura do primário, eu lembro até do uniforme. Ele estava usando uma blusa branca, o emblema do colégio e uma calça bordô. Muito lindo. Lindo como você. Mas por que a senhora nunca rompeu com esse pacto absurdo, mamunga? Ele era seu filho. Não foi justo a senhora acompanhar a vida dele à distância para nenhum dos dois. Mas eu tentei. Eu tentei quando ele era pequeno, mas o Afonso, aquele exército de seguranças, nunca me deixou. E depois, quando ele cresceu, meu filho, ficou mais difícil. Eu ia falar o que para ele? Falar, olha, eu sou sua mãe, a sua mãe que te abandonou? Não. Ele não ia entender nada. Ele ia me odiar. Talvez não. Para perder a mãe tão cedo, talvez ele sentisse falta de uma mãe. Se ele sempre me parecia uma criança feliz, eu não queria que ele sofresse. Eu sempre me sentia tão culpada em relação a ele. Eu gostava de imaginar que um dia, quando ele tivesse uns 30 anos, fosse um homem feito como você. Eu ia me aproximar dele e dizer tudo, tudo que eu estou dizendo para você. Eu sei, ele morreu. Eu errei tudo na minha vida. Eu errei. A morte dele foi um golpe de misericórdia na minha vida. Ele levou um pedaço de mim. Eu sei que você não vai me perdoar. Eu sou uma pessoa muito fraca. Eu errei, mas eu fiz tudo para te proteger. Eu fugi do Afonso para que ele nunca pusesse os olhos sobre você. Para que ele não acabasse, não me enguasse, não secasse a sua vida como ele fez com o paco. Perdoa. Por favor. Eu fiz isso. Eu te amo muito. Porque eu sou a sua mamusca. Mamusca? Você é a minha mãe. A minha mãe. Eu te amo. 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 Eu te amo.